Professor Fernando Dalgalarondo, um dos sócios da Actio, qual a importância para trazer um professor dos Estados Unidos, Stephen Paul Adler, e para a Actio, como empresa, para os alunos da Actio, e o que nós podemos agregar com esse treinamento? Bom, em primeiro lugar, o mais importante para a Actio é poder promover uma situação para os alunos da Actio, para os clientes da Actio, os amigos da Actio, poderem ter contato com alguém que tem uma longa experiência em hipnose, que, digamos, tem uma formação muito consistente, é uma pessoa que realmente conhece o tema, e está trazendo esse conhecimento, essas informações tão valiosas, experiências tão valiosas, para que os nossos alunos, clientes, amigos, possam crescer, possam melhorar as suas vidas pessoais e profissionais. Muito obrigado, Fernando Dalgalarondo, grande professor da Actio. Obrigado pela participação e espero que você continue nos convidando para toda a iniciativa da Actio. Obrigado a você, Jefferson. Muito obrigado. 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 Obrigado.